Emerson Luiz, está pedindo passagem aqui para falar da manifestação dos motoboys que aconteceu hoje de manhã aqui em Blumenau, uma homenagem também a uma vítima do trânsito, né Emerson? Fala aí. É isso, Rodrigo. O acidente que mostramos ontem aqui no Balanço Geral, que aconteceu terça-feira à noite na rua Amazonas, no Garcia, por volta de 7h30, que motivou essa manifestação dos motoboys. Mas cerca de 40 profissionais fizeram esse protesto pela manhã. Um buzinaço que partiu da capela, onde ele foi velado lá na Escola Agrícola, passou pelas principais ruas do centro e foi até o local do acidente na rua Amazonas, no Garcia. Lá, eles prestaram uma última homenagem com uma oração de despedida. Fecharam o trânsito, se ajoelharam lá no começo da rua Amazonas. Cerimônia parecida que já tinha acontecido no último dia 22 de janeiro, quando outro companheiro de profissão de 31 anos, que veio de São Paulo, perdera a vida na rua Humberto de Campos, esquina com Alberto Stein. Um dos organizadores disse que a ideia da manifestação desta manhã é conscientizar, Rodrigo, a população sobre a importância da classe no dia a dia. Profissão que precisa, segundo eles, ser respeitada e vista com outros olhos. Eles pediram ainda que os motoristas, em geral, tenham mais prudência e atenção ao não falar no celular enquanto dirigem, por exemplo. Imagens de uma câmera de segurança mostraram que o Vailson da Silva Brito, que completaria agora, no próximo sábado, 34 anos e que é natural da Bahia, ele seguia para o centro quando foi atingido por uma moto que vinha no sentido contrário e invadiu a pista que ele estava. O Vailson chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Na outra moto estava um jovem de 19 anos que sofreu ferimentos. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, ele não possui carteira de habilitação. E foi esse acidente, Rodrigo, que motivou essa manifestação pela Bahia dos Entregadores.